Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora mano. Tá difícil aqui a empresa, ninguém tá trabalhando nessa desgrama, um cara que não tem peito. Fala aí, bom trabalho aí, trabalhando, trabalhando. Trabalhando, mas então, estamos sem peças aí que os caras não aparecem. Entendi, entendi, correto, 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 vamos lá dentro lá, dentro a gente conversa com isso aí. Valeu mano, beleza, eu vim comprar umas peças aí, mas nunca tem ninguém aí. Sim, sim, o cara ali é vagabundo, ladrão, o que é irmão? Cuidar pra não morrer aí, sei lá, matar, sei lá, matar, hum, então demorou então. Pode crer, pode crer. Dá um tempinho, dá um tempinho aí, quem tá aí, quem tá aí? Tá, nós né. Nós quem? Fala, fala todos. É, o caveiro acabou de sair, tá eu, o dogão. Desce, desce pra rua aí, pega um cara que tá com a, com a robozona, tá tudo de preto com a robozona. Pega ele e leva pra favela pra mim, por favor. O cara tá com aquele chapéuzinho de, de tropa, tá ligado? Sim. Pega esse cara, pega pra mim, tá lá na, foi pra praça agora. Dogão, tá aí? Aí, os caras já vão lá pegar o cara. Vai ameaçar aqui na hora, né tiozão? Chega aí. E aí, você falou que tinha o quê? Pagamento pra fazer? Eu tenho aqui, cliente se desce pra tu. Demorou, chega aí, chega aí, eu vou começar ali. Rapaz, acho que o cara que chamou vocês aí, velho, foi embora, hein? A gente foi lá no hospital. Rapaz, aquele carro, aquela coisa de vocês tá osso, hein? Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha ali, rapidinho, que foi uns caras de moto meio louco aí, aterrorizando. Só dá um negócio pra polícia ali, tá ligado? Rapidinho aí. Mano, o cara ameaçou do nada aqui na frente, tiozão. Não sei nem quem é, foi aquele cara que eu dei uma porrada, velho. Tenho certeza. E eu vou matar essa porra, velho. Cara, aqui na praça, aqui, né? Eu quero saber não, pega e dá uma bala na cabeça de cada um. Pronto aí, pra meter bala? Vai, vai, só dá uma cabeça de cada um que eu vou passar lá, só pra dar uma risada. O cara do nada vem na minha loja, me ameaçoso, né? Qual é a cor da roupa? Os caras tá tudo de preto, os dois. Tá na civil, esse cara. Tá na civil? Tá, tá. Eu vou pegar eles agora, então. Deixa aí, deixa comigo agora, deixa comigo. Deixa comigo, que agora eu dou um jeito, agora eu dou um jeito neles. Opa, senhores. Opa. Não, aqueles caras de preto ali, é dos senhores ou... Só buscar nós e eu vou também. Então, o senhor pode botar os dois ali dentro, ele mesmo, não deixar sair? Foram lá na minha loja e me ameaçou agora, por favor. Agora tá? Sim, sim, os dois. Foi lá na minha loja. Vai sair aí, doutor. Aí vai... Tá armado, pode tá armado os dois aí. Pode tá armado os dois aí. É o seguinte, doutor, eu tava lá agora. Meu funcionário pode confirmar isso aí. Esse cidadão aqui, provavelmente, passou lá e me ameaçou. Falou que eu ia morrer, entendeu? Aí eu não sei nem por que ele falou isso. Ô, doutor, você tem como, tem predestemunha com o senhor? Tem, tem, meu funcionário. Fui até pro hospital porque ele passou com a moto lá dentro do cara. Tu pode chamar o mesmo aqui, que já... Posso, posso sim. Só dá um tempinho aqui. Você tem prova? Vou segurar eles aí. Tem? Eu não fiz nada. Você é policial agora? Deixa o cara fazer o papel dele aí, irmão. Só um segundo. Porra. Tem alguém aí? Segura. Segura esses trouxas aí, irmão. Segura que eu vou pegar esses moleques, mano. Nossa, e depois que eles saem da cadeia, eu mato eles, mano. Tenho certeza que eu vou matar esse cara. Só um segundinho, tio. Paralho, já tá frenético. Agora eu tenho que ir lá pegar o português, mano. Tenho que ir lá no hospital pegar o português. Que ele viu, mano. O cara me ameaçou e os caralhos. Calma, calma. A polícia segurou os caras. Calma, dá um tempo, dá um tempo. Esses caras aí a gente vai pegar depois lá na cadeia, entendeu? Que eles vão ser presos. Eu tenho prova aqui com o papel deles. Calma. Pode, pode, pode. Tranquilo, eu tô aqui na civil. Só eu não vejo. Se você vai soltar, vai ficar segurando. Só segura esse trouxa aí, tio. Agora eu quero falar com o português. Oi? Cadê ele, mano? Esses portugueses vão meter o pé, eu vou ficar doido, velho. Cadê o... Mano, essa porcaria aqui tá muito lerda, velho. Já, já. Oi? O português chegou aí, o português? Chegou não. Chegou não? Não. Quando ele chegar aí, manda ele lá pra civil direto, por favor. Por favor. Pode, tia. Fala que eu tô pedindo. Vai cair! Eita porra! Vai cair, caralho. Calma aí, calma aí, mano. Calma aí, calma aí, mano. Tá, eu tenho que ir no hospital, mano. Eu tenho que ir lá pegar o cara lá que viu. Opa, te achei, te achei. Vem comigo, vem comigo. Vamo lá no civil. Aquele cara lá, você ouviu ele me ameaçando, viu? Vi, vi, vi. Tá, vambora lá. Vambora lá comigo. Pegaram ele já, cheguei. Vambora, vambora, tio. Vai, vai ameaçar na casa do caralho, irmão. Agora eu vou te pegar, irmão. Que é tu, irmão? Tá no meu carro, caralho. Que é isso, pô? Cadê o cara ali, tio? Seu carro tá quebrado, pô. Tá não? Seu carro tá quebrado aí. Dá pra ir. O cara tá no meu carro. É da favela, tá ligado, tio? Como é que você tá no meu carro assim, sua mula? Não existe ideia, velho. Acabei de ver o cara sa... Terno preto, tá num gol. É, pô. Tô comigo, tá comigo já. Tava me seguindo aqui. Porra, tá bem agitado hoje aqui a DP, hein, mano. Deixa eu falar com o cara aqui. Ô, doutor. Aqui, o rapaz aqui. Ele é meu funcionário. Tava lá no momento lá. O cara até passou com a moto por cima dele. Tava no hospital lá. Você tem o lá do médico? Como é que tu falou? Tá meio tudo sujinho. O dogão. Você tem o lá do médico? Oi. Tava no hospital? Tem mil aqui. Não, mas eu sei identificar. Ele acabou de sair, ó. Fui lá buscar ele. Tinha até uma polícia lá agora. Acompanha a DP aqui, dois aqui, então. Vambora lá. Tá em paz com o nome desse senhor, velho. Como é que é, doutor? Em paz com o nome desse senhor, tá aí. Então, doutor, só se o cara não estiver ouvindo aí, eu não quero que ele ouça. Rever suas amizades aí, senão você vai pelo mesmo caminho, hein. Eu vou, eu sei. Vambora lá, vambora lá, gás. O cara meteu o louco, velho. É, meu nome é Toninho, doutor. E o meu é Pedro, fãsseio. Vamos ver os dois palhação aqui, gás. Nossa, vou dar uma bala na cabeça de cada um, tiozão. Foi isso aqui, né? Sim, senhor, sim, senhor. Exatamente. Eu cheguei na loja, doutor. Botei o pé na loja, o cidadão colou lá e me ameaçou de morte. Te ameaçou? E me ameaçou de morte. Aí depois ele passou ainda por cima do pé dele aqui, que esteve com o hospital. Passou por cima do meu pé, e o patrão falava. Cuidado pra não morrer o algacê. Ameaçou, né? Acabou na tatuinha aqui, 50 anos? Sim, senhor. Eu vou te pegar, irmão. Eu vou te pegar. E vou estar levando o mesmo lá na prisão lá. Porra, doutor, muito obrigado, hein. Obrigado. Desculpa qualquer coisa aí. Não trabalho. Tá, deixei ele conversando aí, tipo, pronto. O cara vai ser preso, mano. Vai ser preso. E eu quero que segue esse cara até o encargo do caralho, tio. Eu vou pegar esse cara, mano. Ah, eu vou pegar esse cara. Ah, é resolvido, pô. Aí o trouxa tentou, já foi. Exatamente, pô. Tem peneira direto, doutor. É só comparecer. Talvez, acho que... Não sei se vai ter hoje ou amanhã. Mas provavelmente amanhã tem. É só comparecer lá. Oi? Que hora que é e onde é? Aí, doutor. Lá pra umas 5 horas, mais ou menos, amanhã, doutor. Dá pra comparecer lá na loja, lá. Na loja? Sim. Você não pagou o horário pra mim, não, entendeu? Então, 5 horas. Não, não. Eu sou o goleiro lá, o corintiano. Ah, sim, entendi. Não, não. Mas aí que tá. É só pra teste, tá ligado? Você já tá contratado. Sim, sim. Não, mas aí o dia que ele vai jogar, o dia que vai ter o jogo. Ah, então. Se tiver domingo, eu tenho que definir isso ainda aí. Pra ficar de boa. É que você não falou nada aí. Sim, sim, sim. Não querendo falar nada, mas uma vez aí eu tava lá no campo lá e eu meti 3 a 0 no cara do ABCD lá. Aí sim, hein, porra. Vai tomar nessa cara porca, seu trouxa do caralho. Vou contratar moleque trouxa não. Agora a gente vai brincar um pouquinho, né? Aquele cara foi muito estranho ele ir pra civil, que não faz nenhum sentido. Tá, a parada é a seguinte. O cara diz a polícia ali que eles vão prender o cara, velho. O que fez isso? Consegue acompanhar esse cara? Aham, graças. Ele tá lá no meio do civil lá. O que é que você, patrão? Foi lá na frente da minha loja e me ameaçou, porra. Ameaçou ou ele arrancou a arma pra você? Me ameaçou e depois ficou na frente da minha loja esperando, provavelmente eu sair alguma coisa. Então vou capturar ele vivo e trazer pro campo pro senhor ali, certo? É isso que eu quero, porra. Eu quero isso, só que é tipo assim, ele vai ser preço, tá ligado? Mano, foi muito estranho que ele foi correndo pra civil, mano, tá ligado? É uma parada muito estranha, velho. Fui lá ver, o cara tava lá meio agachadinho dentro da civil, mano. Tá ligado? Sei lá, uma parada estranha. Eu nunca vi isso não, tá ligado, cara? Algo estranho, né? O cara me ameaçou, veio aqui, ficou na frente da minha loja e depois foi pra civil. O que que é isso, mano? É, te falar que eu não vejo essa civil trabalhando já tem uns dias, viu? Tão sumido esses caras aí. É, sei lá, pô. Faz estranho pra caralho isso. Tá, tá. Tá parecendo que eles tão tudo infiltrado nos bagulhos, saca? Mas será que eles podem se fingir de ladrão e me ameaçar assim do nada? Acho que não, mano. Pode, pode. Só que seria idiota da parte dele, entendeu? Seria muito idiota da parte dele. Eles vão morrer, então. Você é da onde que você falou? Moçambique. Moçambique? Caralho, doido. Você veio lá de Moçambique pra cá, mano? Aí sim. Boa, boa, boa. Cara, vamos ver o seguinte. Qual o melhor horário pra você, mano? Sei que você tá se adaptando ao Brasil aí. Doutor, eu até posso passar a boca aí. Deixa ele falar, deixa ele falar. Ô, de branco, vai acertar essa boca aí, porra. Tá de foda. Esse daqui também tá. Deixa eu falar, mano. Deixa eu falar. É assim. Eu, agora pra mim, aqui em Moçambique, agora são 23 e 50. Caralho, cara de Moçambique, mano. Eu posso passar a boca 23, porque é a hora que o patrão tá sempre aqui. Todo dia. Então tá moro e tal, mano. Vou botar tu também nessa parada aí. A hora não importa. Só tem que trabalhar, entendeu? Beleza. Ó, patrão. Não, posso falar. Pra falar. Posso ficar meio responsável aí por essa Moçambique, mano? Vai ficar responsável por todos, mano. Você vai levar os caras lá em cima. Vai levar eles pra pegar as peças, pra fabricar tudo, entendeu? Ô, patrão, eu posso trabalhar daqui da loja dele? Tranquilo, tranquilo. Não, você vai lá em cima também, junto. Bora, agora é o seguinte, hein. Todo mundo aí já tá certinho. Enquanto vocês vão lá, eu vou preencher o papel certinho. O pessoal ali, vai levar vocês. Já tomou a experiência também. O rapaz aqui também já sabe. Vai levar vocês até lá em cima. Eles vão levar vocês onde que vai botar a roupa corretinha, tá tranquilo? Vai botar a roupa. Vai pegar. Um cada um vai pegar uma fiorina. Não vai quebrar as fiorinas. Porque se quebrar, eu vou descontar do salário, entendeu? Correto. Vocês vão direto pra ilha. Vão pegar as peças. Depois vai trazer ele pra fábrica lá de novo. Vai fabricar as peças que tá faltando. Vai checar ali. Tá faltando quase todas. Então tem que fazer todas. Pegam a equipe aí de três. Só pra pegar produto de tinta, tá ligado? Fica melhor. Aqui tem que ter muita tinta aqui. Sai muita tinta. E o restante vai pegando ferro, cara. Tá mó porradeira de fora. Exato, exato. Aí, ó. É isso aí que eu quero, mano. Não pode faltar matéria-prima. Tem que meter matéria-prima naquele lugar, entendeu? Aqui é português, cara. Lá, lá. Lá, exatamente. O cara que sabe que ouro é esse rapaz aí, mano. Oi, gente. Eu posso fazer coisa. Posso carregar o material. Posso fazer quantas bolsas for possível. Isso aí. É isso aí que eu quero, mano. É isso que eu quero. É foco, mano. É foco e produto aqui, entendeu? Bando de tocha do caralho. Não, vambora. Então vai lá. Então vai lá. Então vai lá. Todo mundo pra empresa. Segue o rapaz lá. Pode ir. Porra, que porra carinha de carro é esse entrando aqui, velho? Que porcaria é essa, mano? Só que não é mecânica, não, porra. O que é, irmão? Que isso, porra? Dá pra ver se até o motor. Vai pra mecânica, tio. Tem que ir na minha casa ali e dar uma jantada. Mas não dá tempo de fazer isso antes de começar a fabricar. Porra, vai indo. Vai jantando e vai fazendo, irmão. Janta dentro do carro, tio. Aí. Porra, já me livrei já dessas mulas. Então tá de boa já, tio. Tá doido, velho. Deixa eu mentalizar dos caras como é que tá lá. E aí, como é que tá aí a parada? Ah, dá. O cara tá lá em frente com o bagulho esperando. E o cara não saiu lá de dentro ainda? Ah, saiu um, saiu um. Só que tá com o robô de presídio. Não, é o seguinte. E agora? E o seguinte, o Liminha não tá me respondendo. É o quê? É o quê? Eu tô só esperando a resposta dele. O Liminha sumiu. Então eu acredito que pode ter dado algum problema. Põe aí, o cara saiu, pô. Fala aí. Quem saiu? Só que ele tá com o robô de presídio, velho. Não tem como saber se é ele, tá ligado? Mas a polícia faz, pô, a roupa de presídio. É, patrão. Precisa do rosto do cara, velho. Oi. Precisa do rosto, não. Fudeu. Fudeu. Mas eu sei o que é, pô. Hã? É tocado o cara, mano. Cata o cara. Que que é? Cata o cara e traz. Que tipo? Não tem, não tem. Os caras foram lá fazer agora, mano. Agora. Quero levar a outra pessoa lá. Vai voltar depois. O que que deu? Já pegou? Já pegou? Já pegou? Vai lá? Vai lá, pô. Vai lá também. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá todos lá, mano. Pronto, mano. Já botei pra trabalhar a banda de animal, velho. Falei, mano. Todo dia tem que ficar contratando essas mulas, velho. Agora vou focar no cara, tio. Só foi um cara só que saiu? É, mano. Cadê o outro? Ué, dois. Deixa eu falar. Cara, isso tá muito estranho. Tá muito cheirando civil essa porra, velho. Não trazem pra cá, não. Não trazem pra cá, não. Você faz o seguinte. Leva pra aquela fazendinha atrás do presídio. Mas nem a grandona bonitona, não. Aquela pequenininha, celeiro. Leva pra lá o patrão. Vai lá, ele reconhece o cara. Se for o cara mesmo, ok. Se não for, já sei lá, mano. Dá no cara um sacode e libera. Ah, comigo eu não sou policial, não. Mas eu vou ver, vai passar e foda-se. Não tem? Demorou. Quer saber se é ou não é ou não? Vambora, vambora, gás. Vambora, vambora. Ah, é. Bota um capacete aí pra eles não ver se eu tiver tal. Não, tem que esperar. Tem que esperar o cara levar lá e comer um capô, né, mano? Não vai dar aquele liquidozinho pra ele. O problema é que, sei lá, mano. Se alguém viu assim, tinha um pouco... Eu tenho que ver o rosto dele. Não adianta eu botar aquele capô. Vambora lá. É, você tem que só botar um capacete. Mas adianta o que? Minha roupa, porra. Ele vai morrer, né? Ele vai morrer. Então, foda-se. Vai, 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 vai. Não adianta a minha roupa, porra. Dá pros caras sabem que sou eu. Tá de boa. Ruindo, gás. Vambora. Pegamos um cara. Pegaram o cara. Agora a gente vai investigar quem é o cara, tio. Se é o cara que eu tô querendo ou não, mano. Porque ele foi preso no mesmo momento, velho. Vai ser difícil. O cara tava toda roupa de preto até a gente pegar o cara, velho. Aqui é o abatedouro 2, velho. Ah, para aí, para aí, para aí. Pega a visão. Calma aí, calma aí. Quem tá chegando aí, espera aí. Eu quero que ver minha moto, não, velho. O capuzinho dele, calma. Deixa ele botar a primeira máscara lá. Eu não reagei, velho. O que é isso aqui? Isso aqui é de alguém. Isso aqui é de alguém. Isso aqui é de alguém. Sim, sim. É, vai ter que dar... Sem querer eu soltei o coisa do Snyder, velho. É esse daí. Fala aí, irmão. Vira pra cá. Eu não tô enxergando nada. O que é? Só virar só, irmão. E aí, como é que vai ser o papo aí? Já sabe que eu sou eu, né? Não sei que é você, não. Reconhece a voz, não? Sabe, não? Não. Não, pô. Pode crer, irmão. E aí, vou dar o papo pra você aqui, irmão. Eu tô atrás de dois caras que foram presos junto com você. Eu quero saber cadê o cara, tá ligado? Acabei de ser preso, só eu mesmo. Só você mesmo? Você tava sozinho lá na dependa civil, irmão? Sim. Tinha dois caras de preto lá. Sim, 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 sim. Tava eu sozinho numa cela e dois caras do lado que eu não conhecia. Entendi, mas quando você saiu de lá e estava lá ainda? Irmão, pelo que eu me lembro, sim. Vê quanto tempo, mais ou menos, isso? Faz dez minutos aqui em lá, né? Dez minutos. Então, diz o cara aqui que eles estão aí dentro ainda, hein, mano? Dá um dez ainda que eu acho que não sei ou não, velho. Acho que tá lá dentro ainda os caras, mano. Eu tô aqui dentro da cela, pô. Tem ninguém na cela, velho. Como é que você tava vestido, irmão? Como é que você tava? Como é que eu tava vestido quando eu fui preso? Exato. Eu tava com a camisa do Chelsea, né? Camisa do Chelsea, né? Camisa do Chelsea, entendi, entendi. Pode crer, pode crer. Eu cheguei a ver a camisa do Chelsea, sim, com esse cara aí. Tinha um cara com a camisa do Chelsea sendo algemado na hora que eu cheguei lá. Não era esse cara aí, não. Mas aí que tá, mano. Tu saiu de lá, os caras estavam lá presos, lá então, na cela ainda, né? Não, então, quando eu sair eles estavam, mas eles já podem ter vindo pra prisão aqui. Entendi, entendi. Pode crer e tal. Não fala nada, não. Vai ser o seguinte, a gente vai te dar um liquidozinho pra você esquecer umas paradas aí, entendeu? Fecho. Vai te dar um liquidozinho aí, você vai esquecer de tudo que você viu ou ouviu até agora, irmão. Pra senão a gente vai ter que ir aqui dar uma bala na sua cabeça, entendeu? Cadê você, professor? Mas a gente não vai te matar não, mas só vamos beber um liquidozinho. O cara vai te dar um liquido aí, mano. Obrigado, obrigado. Tranquilo. Faz o seguinte, esse cara aí não era ele não. Ele tava lá na hora que eu fiz a parada. Dá um liquido pra ele, tira essa parada cara dele, dá um liquido pra ele beber e, tá ligado? Desmaia o filho da mãe, né? Vambora, 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 vambora. Porra, não era esse aí não. Esse aí eu vi tomando aquela enquadrada, velho. Vamos atrás de outro, vamos atrás de outro. Olha que animal, velho. Só acho que ele vai coisar, ele vai esquecer, tá de boa. Porra, eu sei, velho. Eu tô ligado, tô ligado. Vai que dá um vacilão da Sklingino que pode fazer. Sem condição, só faltou falar seu nome. Então o cara tá lá ainda, entendeu? O cara pode tá lá ainda, velho. Fica de olho aí que o cara tá lá dentro. Cadê meu, meu? O carro tá ali, o carro tá ali. Fala que morreu, fala que o Caveira morreu. Caveira caiu do prédio e quebrou os dedão. Vou pedir ajuda. Volta porra, cadê meu carro ali, caralho? Cadê o seu... Tá ali na frente, tá, não? Não, meu carro tá ali. Fizeram só boletim de ocorrência e os caras foram embora? Liberaram, é. Ah, vou pegar esses caras, mano. Esse cara fica de robozão, mano. Fica de robozão, fica esperto, hein. Vou buscar aqui, Snyder. Ah, mano, soltou o cara, mano. Olha as ideias, velho. Vamos ver como é que tá aqui. E aí, trabalhando certinho? Pode crer, pode crer. E aí, já tão cansado já? Não, vamos cansado. Já pegou tudo já? Não, vamos cansado agora. Chegamos agora. Que isso? Ah, pode crer, pô. Caralho, mano. Os caras cansados, pô. Deixa eu ver a segurança aqui, ó. A segurança aqui, ó. Ô. Calma aí, seu trouxa. Opa. Ah, pode crer. Faz a contenção deles aí, tranquilo? Deixou. Eles vão pegando aí, vão levar de novo pra pôr o local lá. É o seguinte, viu? Vem com os caras de moto aí. Tá ligado aqueles caras que vocês meteram bala? Ah. Onde? Naquele mesmo naipe, veio hoje aí, uns caras com aquela mesma roupa, com bonézinho de tropa. Aquela KTM lá? Não foi KTM não, agora foi de robozão. Os caras foram lá, foi lá e me ameaçou, tá ligado? Caralho. Aí eu fui lá na DP, os caras pegaram ele, só que eu acho que eu fiquei sabendo que liberaram os caras, então se vê eles, tá ligado? De roupa toda preta. Sim. Aquele chapéuzinho me dá um toque, mano. Fechou, fechou, mano. Tranquilo? Já que a polícia não dá o jeito, a gente dá o jeito de outro jeito. É, Pedro, eu vou ficar aqui com ele aqui. Tranquilo, tranquilo. Pô, já que a polícia não dá jeito, a gente vai dar outro jeito, tisão. Eu tô com a ideia de ir nas favelas dos caras pra pegar, pedir pra pegar pra mim esse cara, velho. Que ele não é de nenhuma favela, tem certeza absoluta, velho. E se for, eu tô ferrado, tá ligado? Porra, mano, olha isso aqui, velho. Porra, de mochila, mano. É difícil, gente, trabalhar tudo errado, hein, mano. Porra. Aí isso vai quebrar, pô. Deu de ver direito aí. Vando de lixo do caralho. Me conhece nada não, tá, velho? Tá metendo no... Primeiro aí, depois a gente vai ver isso aí. Calma aí. Ô, cuidado aí. O trouxa do cara, tá caindo até FPS aqui, velho. Tá, porra, tanto de van, mano. Tem sete vanzinhas trabalhando, velho. Mano, não adianta. Amanhã não vai ter ninguém, tá ligado? Eu tenho que ficar contratando toda hora esse monte de mula, velho. Porra, é raiva, mano. Ah, mas eu vou ficar vendo toda hora. Você vai ficar vendo, mano. Se eu tenho que fazer isso toda hora, você vai ver também toda hora. Ah, então eu não vou ver. Então eu não vejo, porra. E esses caras aí, mano? Deu ruim aí com o carro, irmão? Ah, um rapaz aí, deu uma espolada, daí quebrou. Chamou o mecânico já, irmão? Chamei. Pode crer, pode crer, pô. Qualquer coisa eu vou ver ele na frente ali, calma aí. Vamos trocar ideia aqui a noite, hein? Pode crer, então. Vamos embora, vamos ter uma ideia. Você levou muito essa semana? Não, levei não. Meu Deus. Ah, você que falou, pô. Trouxa do caralho. Você abriu o bocão aí, levei muito essa semana. Tô te perguntando. Qual é, mano? Tudo meteu aça pra mim, não. De coração. Ah, você que falou que levou muito, pô. Tô te perguntando. Porra, rapaz, trouxa, velho. Caralho, aí é foda. Levei muito pra vala, tá ligado? Caralho, revogado no rádio, hein? Levei muitos pra vala. O Evan Live? Informação milionária. Eu tenho que ir na favela, velho. Vai chegar a tua hora, hein? Pô, os olheiros aqui não quer passar no teste, não, cara. A E-Pin tá querendo me vender um Civic por um milhão. Já viu isso, velho? Eu, hein? Um Civic por um milhão, porra. Cara, o cara quer nem passar a perna, né, velho? Puta que pariu, velho. Diga que eu pagar um milhão num Civic. Vocês podem me dar uma bala na minha cabeça, velho. Cadê? Ô, 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 será que esses olheiros não deveriam fazer um testezinho extra, não? Mas qual? Você fez e não deu em nada? O testezinho da mamada, tá ligado? Rapidão. Ah, aquele que você passou é excelente, né? Pode crer, pô. Pode crer os olheiros. Tem uns olheiros aqui novos, tá ligado? O teste tem que passar pela mamada primeiro, você não acha, não? Ué, mano, você que tá aí, pô, mano. Dos caras. O cara tá abaixo de tudo, pô. Tá, então, meu, patrão, ordenou, então já é, mano. Fez todos os olheiros aqui, pô, por redondo, já é. Você tem que fazer o que ele fez, pô, não é não? Eu fiz porra nenhuma, não, cara. Ué, como que não, pô? Se os caras vão fazer, você também faz, tio. Qual foi, Gabriel? Você vai ganhar pra mim, tio. Cada um, cada um, mano. Caraca, não foi fácil. Não, 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 não. Não é assim, não, cara. Qual foi? Tem que conversar primeiro, pô. Pagar uma cerveja, pás, não, ligado? Ô, os olheiros sumiu, doido. Não é foda, pô. Cadê os olheiros, mano? Cadê os olheiros, pô? Cadê os cobrados? Você falou que o cara ia dar a mamada, já meteu o pé, pô. Então, vamos embora. Todo mundo lá, por redondo, olheiros, pô. Pra mim, traz pra cá. Quem pega a placa, a mim, traz pra cá. Pra onde? Tá aqui, perto aqui da... No chão. Vê o armado aqui? Armado. Eu escutei no rádio aqui que ele falou que tá dando carteirada aqui de lugar antigo. Que fita é essa aí? Tá dando carteirada? Como é esse lugar antigo? Conta a sua história. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Você vê armado aqui dentro? Sério, isso? A arma ali tá comigo, tá comigo. Por que você vê armado? Dá o papo. Isso não é de porte, não. Dá o papo. O que você vai fazer com a sua arma? É, ela não falou que tem a porte, não, pô. Você tá surdo, pô? Afasta esses caras tudo daqui, mano. Fala, caralho. Afasta esses caras tudo daqui, afasta esses caras tudo daqui. Tá feito já. Tá feito aqui o bagulho. Eu perdi... Eu perdi... Eu perdi... Meu... Meu visto aí, tá ligado? Não, que eu tô nervoso. Não, fechou, fechou. Aí, a gente tava... Eu era do... Do roxinho, tá ligado? Eu era do roxinho. E aí, eu perdi meu vício, eu tava... Eu tava com um negócio aí. Seu vício? Você é o zoário, caralho? Tá maluco, tá maluco. Oi, mano. Que porra você falou aí agora, mano? Não, pô. É que eu não era daqui do Brasil, não, entendeu? Tá, vai. Tá enrolando pra caralho, vai, velho. Eu perdi meu vício lá. Aí, eu... Quando eu voltei, eu tava com esse negócio aí. Eu nem me dei conta, mano. Então você tava com a arma na bundinha e não deu da conta? Não lembrou. É, não lembrei. Ah, tá porra. Tá ósse aí, mano. É, posso puxar o bagulho aqui? Caralho. Confere aí, confere aí, com os caras lá de baixo, esse cara de lá mesmo. Vou conferir agora. Confere aí. Vamos ver, vamos ver esses caras aqui, mano. Que que esses caras tá aqui de novo querendo vender arma, porra? Ah, cadê o negócio que você quer falar comigo? Ah, vou falar. O cara é do italiano. O cobai é um ex-roxinho. Obrigada por responder, mano. Você não sentiu o livro. Então, mano. O que que saiu de lá? Qual é a novinha? Tá aí? Foi... Obrigada por responder, mano. Você não... Calma aí. Esse aí parece que voltou agora. Expulso, foi expulso. Ele foi expulso. Ele era... Mas porque fez merda ou porque foi deportado? Merda, merda. Merda. Fez merda. Aí vem pra cá, arrumado. E aí? Aí já chegou com o papão. É isso então. Beleza. Ô, tem alguém que tem uma faca aí? Eu tenho um... É, fez merda. Provavelmente já tá... Já deve ter ido lá pra aquela favela de baixo. Tá metendo louco aqui, pegando isso. Traz uma faca aqui pra mim, aqui em frente do bar. Escobar, é seu primeiro teste pra subir no movimento. Você vai cortar o seu ex-membro ali. É, seu teste. Vai cortar ele. Calma aí, antes cheguei. Fala com você aí. Fala aí, irmão. Caralho, de novo, vai vender mais? Não, não, pô. Eu tinha feito uma encomenda. Ah, sim, entendi, entendi. Não, tem que esperar aí e ver se tem, tá ligado? Pode crer, eu achei que... Achei que já tava querendo vender também, mas tá uma porra. Eu também achei, mano. Caralho. Caralho, é doido, mano. Daqui a pouco eu vou pegar a parte dessa empresa aí, pô. Se vocês quiserem aí... Nossa, daqui a pouco eu vou comprar a empresa aí também, pô. Bota o cara agora, mas... Espera aí, gente. Que porra, calma aí. Tá metendo no louco, pô. Deixa o WL assumir isso aí, não, velho. Vai matar o cara. Não, o WL não. O cara tá coisando. O WL já levou o cara, já. O menino que vai te fazer o teste ali. Só segura aí. É só conversar. Eu vou só conversar com a edição. Tá, relaxe. E essa é a minha porrente. Coisa o rádio rapidinho, fazer um favor. Só da porrente. Aí, o primeiro que eu vou te passar é de onde é os caras de preto que te roubou. Ah. De roubou não, me ameaçou. É, te ameaçou. São da favela da PL. PL, lá da praia? É. Não posso te contar quem é meu informante pra manter o sigilo dele pelo fato... Sim, já entendi. De... É. Ele não pode falar quem ele é, não. Ele veio até mascarado. Tô ligado, tô ligado. Lá de cima, né? É, da PL confirmado. Quem tá aí? Quem tá aí na favela? Tem aqui umas oito cabeças aí. Tem mais, tem mais. Confirmado. Tá, dá. Vamos dar um tempo aí, que a pouco a gente faz um negócio. Tá, e o Otakau? A Otakau é a seguinte, deixa eu te passar um bagulho. A gente vai invadir aquela favela agora, tipo. Pega a visão disso aí. Que que é isso aqui? E aí? Folha de Coca? É, irmão. Eu sei não, é que ele escolhe. Sério? Folha de Coca? Peguei, irmão. E a Coca é de quem? Lá de baixo, né? É, lá dos VK. Boa, boa, cara. Aí sim. É, nóis, mano. Pode jogar essa merda fora ou dá entrega pra mim? Não, ô, toma aí. É, irmão. Pode crer, pode crer. Foi a gente Coca. A gente vai invadir aquela porra lá agora, velho. O dia que você quiser emboscar, irmão, só avisa. Demorou, demorou. Guys, eu vou arrumar aqui e a gente vai invadir aquele lugar agora, tio. A gente vai invadir aquela favela agora. Vai fazer isso agora. Não pode falar pra ninguém, né? Não, não. Como é que é o esquema? Como é que vai ser o esquema, mano? Você não vai realmente entregar, mano? O que que aconteceu? Mano, eu tô falando a verdade, pô. Você veio aqui pra quê? Pra que que você veio? Ô, cuzão, não vai levar uma facada no retorno, pô. O retorno. Emprego? Aqui não é agência de emprego, você sabe. Tô ligado. Tá andando ruim, né, pô. Mas se você quer entrar, é só a hora. Só a hora, mano. Diz o cara que é parceiro de muito tempo, mas... Meu Deus, porra! Nossa, mano! Tira da mão essa porcaria logo! Tira da mão! Tira da mão! Tira da mão! Tira da mão, porra! Não, calma, calma. Tá de colete, tá de colete. Tá de colete, tá de colete. Tá de colete, não pegou não, aí. Tira da mão, meu irmão. Tira da mão, tô porra! Caralho, mano! Pegou de colete. Vai, 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 vai. Tá de boa, vai, 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 vai. Tomou, tomou de morador. Fica perto do cara com a faca na mão, porra. Parece burro, caralho. Meu Deus do céu, que facada, velho. Caralho, que facada, velho. Caralho. Tá mais todo agitadão aí, cadê? Tá todo agitado mais não? Agora tu vai segurar a minha, vem cá. Vai segurar porra nenhuma. Não vai dar facada nenhuma não, vai, vai, vai. Segura aqui, segura aqui, vai. Ah, pode crer, pode crer. Parece que vai no HP. É a minha pessoa. Só segura, só segura pro cara lá, que ele vai ter que ir lá tomar uma facadinha no bucho. E aquela aposta lá, eu vou ir. Que aposta de que? Olha, eu subi lá. Eu subi em lugar nenhum, porra. Como não? Eu não vi nada. Tá, quer que eu vá lá então? Vai lá, vou contar, vai lá, vai lá. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Acabou o tempo. Como assim, velho? Ainda tem nem tempo chegar. Acabou, acabou, acabou. Era 10 segundos. Vamos fazer um mutirão e entregar o bagulho pro cara? Tem que fazer um mutirão pra entregar lá as mil lá. Vai logo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Agora, vamos lá, vamos lá, que a encomenda é grande. Vamos lá. Cheio de polícia aqui, mano. Preto de favela, porra. Tá, porra, velho, tá fazendo uma blitz, mano. Olha aquilo. Eu quase tomei uma dura com essa moto, caralho. Tão fazendo um blitz aqui embaixo de nós, mano. A gente talvez invadir, eu conheci, tá? Ah, tô chegando, tô chegando, tô chegando já. É rapidão, é rapidão, tô chegando já. Ih, os caras vão querer entrar aqui, né? Eu tô ouvindo água, vocês tomem cuidado. Ah, mano, a gente tá com quantidade boa não, hein? É, nunca vai ter, né, pra polícia. É, então pronta. É um excelente lugar, né, mano? Pra eles fazer uma blitz em frente à comunidade. Nossa, certeza. Caralho, só porque eu tô aqui dentro, mano. É, tem um cara de binóbulo aqui, já tá olhando pra nós. Se quiser testar, tá ligado? Sim, sim. Tu tá mirando em mim, aquele comédio rodar e dedo. Não, precisa dar nada não, calma, calma. Esses caras podem estar vindo por cima. Eu quero alguém rodeando lá por cima, vai. Tomar de surpresa, não. O ruim, guys, que os caras tão metendo um blitzão aqui embaixo, velho. Como é que a gente vai sair da favela pra invadir a outra agora, velho? Porra, rapaz, os caras descobrem essas mulas, velho. Que desgrama o cara ali com a mão na cabeça ali. Tá metendo o louco, trouxão do caralho, velho. Nada aqui não, eu acho, ó. Ó, os caras chegando. Tá, porra. Tá metendo o pé? Que isso, mano. Eu creio que não vai ter nada aqui não, né, mano? Não respondeu, né? Bom, guys, é o seguinte. Tive que reduzir a equipe. Vai só eu, Caveira. Vai, vai, vai por aí, vai, vai, vai. É o que eu te falo. Tive que reduzir, mano. Tá tendo blitz naquela porra ali, velho. Cuidado aí, cuidado da favela aí, mano. Fica igual palhaço aí, não. Vamos lá, Tio Wars. Essa porra aí, agora é só a hora, hein, pelo que faz isso aí. Olha, o esquisito, quer pra gente ficar na favela aqui? E aqui antes? Se quiser sair, pode sair, velho. Porque eu não sei o que esses caras estão querendo aí, velho. Alguém quer fazer um bar? Bora. É bom que espalha essas porra daí, ó. A gente já vai espalhar já. Fica esperto aí. A gente já vai espalhar os caras. Pô, é isso aí mesmo. Vai. Você vai ficar bem rasante, tá? Não, melhor pegar visão, não. Pô, percebe que... Caralho, pode ir rasante. Coitado. Se você ficar descendo assim, você é foda, velho. Vai, eu tô vendo moto, não tô vendo o cara correndo. Mas eu tô vendo não. Aí, esquisito, embaixo de você. Não vejo. Baixo, 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 baixo na rua, na rua, esquisito. Na rua aí, ó. Deixa eu falar de esquerda. Tá, tá correndo. Vai, 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 vai. A motoca, a motoca. Vai correr o barracado. Vai correr, ó. Na rua. Aqui, embaixo da... Embaixo da barra esquerda, nossa. Vai, 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 vai. Tô metendo barra, tô metendo barra. Vai, esquisito, derrube, derrube. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai ficar parado aqui não, porra. Depois pega a posição e faz de novo. Vem cá, merdão, barzinhos. Que a gente vai chamar a polícia pra isso, tá ligado? Nós vamos chamar a polícia pra ir, nós vamos continuar rasgando. Sim, sim. A gente vai rasgar isso aqui, calma. A gente tem que achar uma bala no cara da moto ali, mano. Ah, deu umas rajadinhas. Ele desceu, ele desceu da moto. Ele chove, colocou um bagulho ali. Aí, como é que tá aí o policial aí? Tão por aí ainda, paradão, ou eu tô metendo o pé? Tão parado aqui ainda. Parado igual pedra. Tá, vou ficar de boa. Tô deitada no chão. Fica olhando. Vai caveira, é tua vez. Pera aí, não, pera aí. Tem pra lá dar, é matar, hein. É muito difícil do L, mano. Balança muito a mira, velho. É difícil pra caralho. É difícil pra caralho. É que isso, cara, não saiu daí, velho. Não. Então eles vão querer entrar aí, eu acho. Então tem objetivo. Pera aí, fala de novo. Pode dar mais tira aí, mano. Dá mais tira. Tá vendo essa casa maiorzinha, colorida aí? Não sei o que que é, mano. É o supermercado, supermercado. Atrás dele, atrás dele tem um. Olha o cara chegando de moto. Sai, chega de moto. Fora na minha casa rapidão, pera aí. Tô perdendo meio ninho. Fica de olho no spam aí, por favor. Tô meto e bala. Do seu lado, do seu lado. Tem de meu lado. Aí, ó. Sai, 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 Peu. Você é muito baixo. Vai, 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 vai. Você não tá com jeitinho de piloto, não, hein, porra. Esse cara é favelado, mano. Depois sai amado. Ô, Peu, você tá fazendo o que com ele, porra? Tá metendo louco, caralho. Calma pra entender nada dessas manobras. Porra, manobra de doido, caralho. Tem que dar visão pra nós e atirar, mano. Vazando aí, pai. Olha lá, ela fugiu, fugiu. Direita, direita. Direita, 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 direita. Tá lá na rua, na ruazinha, na ruazinha. Aí, ó. Fugindo. Vai, 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 vai. Na rua, na estrada. Aí, se você tá parado, né? Vai, vai direto, vai direto. Ele tá na ruazinha. Acho que ele foi pro farm aí, ó. Será? Eu vi ele passando direto, vai. Ah, então vai direto. Vai direto, vai direto. Vai. Mas, Gaê. Fugiu não, tá por aí. É, mas a moda irá que não veio. Então volta aí. Tá de badaponte. Ih, tiro, tiro. Tiro aí? Ó, tiro. Nossa, o patrão acho que tá roubando sua loja de novo. Ah, deixa aí. Tem polícia aí, pô, agora. Tem polícia pra caralho, hein? Aí, ó. Pera aí, vou pegar visão. Esse cara entrou aí, velho. Fica um pouco mais alto agora. Tá, vou ver agora. Tá, vou pegar aqui agora. É, ouço, cara. A gente ia vir com o maior número, tá ligado? Aquelas polícia embaçou muito. Como é que sai de lá agora? Só de L. Só tinha isso aqui, velho. Eu tinha que vir aqui pra dar uma entrada. Lá na frente é uma moto vindo, tem uma moto vindo ainda. Ó, a moto rasgando, tá vendo? Vou rasgar, vou rasgando. Calma, calma. Não, não é só. Parou, eu acho. Vamos aproveitar que agora é hora pra gente ir. Aí, ó. Aí, ó. Tô chegando aí. Tá, tô esperando. Ó, não faz merda não, porra. Tá, só bora. Olha lá, ele lá. Tá de boa, tá de boa. Meteu bala na moto, vai. Ele entrou na casa. Entrou na casa. Já perdiu a moto. Tô vazando? Tô esperando você. Dá uma limpa, dá uma limpa, que esses caras já se escondeu tudo dentro de casa, vai. É, ele se escondeu. Dá uma limpa, dá uma limpa. Se eu ver alguém, eu falo isso aqui, do seu lado, eu não sei. É, eu vi perto do supermercado de novo. Perto do supermercado? Eu não vi ninguém, mano. É, perto do supermercado, mano. É atrás, pô. Ele se escondeu. Covardou. Caralho, eu não vejo nada, tio. É. Olha lá, outra moto. Eu vou caiar, outra moto. Mata não. Cadê a outra moto? Tá bom, tá bom, sobe, sobe. Você tá muito baixo, pô. Você é burro. Não matiu, não matiu. Tá, estão andando de metralhadora já. Tá, tá. Em cima do supermercado, eu falhei. Eu tava suspeito. Aí não pega, não. Aí não pega, não. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Levanta, levanta. Passa que eu acho que eu acerto. Levanta. Como é que tá a polícia aí? Saúde aí já, polícia. Já tô com a acertação. Saiu. Vai, mete pé, mete pé, mete pé. Vai pro alto, vai pro alto. Vai, vai, vai. Pode crer, pode crer. Ô, Ropeu, você quer matar nós, filha da f***? Tô entendendo. Sai, caralho. Você é burro, mano. Porra. Já procura outro piloto aí, que esse animal não sabe não, velho. Oi, mano. Eu atirei no cara, mano. O cara tem mais... Sai com esse N daqui, porra. Eu vou te dar um tiro se você não sai daqui agora. Porra, você é surdo. A polícia vazou, filho. Porra, meia hora falou pra esse animal. Ele vai lá e desce lá, meu cara. Porra. Onde que é pra encontrar vocês aí? Caralho, parece animal, mano. Tá doido. É que o tira é muito alto. Tira é muito alto. Vamos pro lado dessa porra aqui. Porra, rapaz. Esse burro. O cara tomando bala, você fica aí descendo com ele. Não dá não, tem que ser outro piloto. Eu tô aqui, viu, velho. Piloto particular aí, de graça. Vai ter que trocar, velho. Porque esse aqui, meu Deus do céu, velho. Vamos embora, mano. Só desce aqui no campinho. Não, já tiramos. A polícia já saiu. Daí, já tudo? Bom, até agora, acho que sim, né? Tem que ver se não vai voltar, né? Pode voltar. Eu meti muito tiro lá já. Os caras já estão meio assustadinhos. Ah, mano. Dava pra matar no bagulho. Dava, mas aí que tá. Como é que a gente ia lá? Foi só tem nós três, porra. Próxima vez eu vou quebrar. Meu Deus, mano. Esse piloto aqui, porra. Pra tu não bater na pareja, velho. Tava esperando só você, velho. Meu Deus do céu, velho. O cara metendo bala, ele parando o L. Pro cara meter mais bala, velho. Você parou o L. Fazer, né? Eu até acertei, eu acho, velho. Eu venci o dedo no cara, mas... Matar eu acho que não, mas o cara tá sangrando igual eu, subar. Você tá sangrando muito? Não, não. Tá muito não. O colete segurou. Eu tô com o colete quase cheio, mas o sangramento é bem. Entendi, entendi. Ah, entrar na favela em grande estilo? Calma, calma. Calma, calma. Dá uma olhada, vê se a polícia falha ainda. Vai se querer. Eu tenho aqui. Calma, calma. Calma, calma aí, mano. Olha ali, o táxi, eu tô vendo. Tá, o táxi tá limpo. Tá, a polícia não tô vendo. Vai vir a favela inteira. Ajuda aí, meu coag. Dá uma passada em cima da minha loja, só pra dar um arrasante. Mas, mano, não seja idiota pra você parar em cima do local, tá? Vamos lá, vamos lá, mano. Polícia tá ali. Aí, ó. Polícia tá aí. Você vai voltar lá ou já vai guardar isso ali? Não, não, a gente já aterrorizou um pouco esses caras lá. Já chamou a polícia pra lá. Já era pra entrar todo mundo. O problema é que tem essas polícia do caralho aí. Chamou a polícia pra lá, os caras tá fudidos. Agora a polícia vai pra lá agora. Pronto, né? É, eu tinha o que fazer, porra. Polícia aí embaixo de nós, porra. Um metro. Pode subir pra ninguém saber qual é. A gente não cai de paraquê lá dentro, a gente tá fudido, hein, velho. Olha, velho. Olha a merda que você tá querendo inventar, mano. Se eu fosse eu pular. Deixa eu ir na frente, deixa eu ir na frente. Vou lá na do casino. Cala, cala. Pula. Vai, quero ver, vai. Pega aí, pega a minha noz. Vai. Vou fechar aqui também depois. Boa, garoto. Paraquedas chegando aí a nossa, hein, na favela. O que o cara fez? O que ele fez, mano? O que você fez? Boa, boa, boa. Meu Deus, mano. Quem que foi, Jeff? Quem que foi, Jeff? Nossa, mano. Eu não sei se morreu, mas sim. Ó, vai rápido, vai rápido. Pegar lá, pega as armas dele. Sai da favela. Lá na frente do táxi. É, do outro lado do táxi, tá ligado? A ruazinha. Vai logo, vai logo. Ele caiu lá no chão e tenta com a arma, mano. Tá lá debaixo do negócio de energia. Vai rápido, rápido. Energia? Alguém me fala aí. Na direita, na direita. Na principal da favela ainda. Na principal da favela, você vai virar pra esquerda, tá ligado? Aí, isso. Na esquerda agora. Na próxima, na próxima, aí, na próxima, isso. Vira esquerda. Aí, tá bem aí, ó, no chão. Aí, perto do negócio de energia aí, ó. Na sua direita agora. Na sua direita, direita. Na direita. Aí, nos matos aí, ó. Olha nos matos que ele tá por aí. Meu Deus, véi. Achou ele, achou ele? Não. Tá aí, tá aí, tá aí. Só a arma só, patrão. Só a arma? Só a arma. Só a arma. Eu achava o nome e quatro. Ué. Não tem condição. Tá, então ele foi primeiro. Então, você sabe que eu não vou fazer isso, né? Tá, guarda a arma na mochila. Vou guardar. Vou guardar o caralho. Você vai pousar lá em cima, lá no campo. Lá, vai. Você tá metendo o louco. Não, não sei não. Nossa, que susto. Vai, antes que alguém veja esse ele aqui. Vai logo. Não, véi. Tá aqui, não? Esquisito. Vai lá no campo. Vai, ele tá por aí, véi. Não tem condição dele estar aqui. Quem foi que pulou, véi? O meu foi do caveiro. Meu Deus do céu, véi. Mano, eu não sei o que aconteceu na minha visão aqui. O paraquedas se rompeu, véi. Ó, mano. Se foi já, véi. Não é a vida, mano. Já fui lá pra porta, lá pra ver se você ia brincando. Se é, ó. Vou guardar. Meu amigo, que barato. Deu ruim demais, véi. É, sim. Deu ruim demais, tio. Deixa eu guardar as armas aqui. Caralho, véi. As polis estão tudo lá no norte já, tio. Com certeza. Ah, porra. Tem que dar umas táticas, né, mano? É foda. A gente invadi lá, mas não deu ruim. Cadê o caveiro, mano? Ele tá por ali, eu acho, hein? Mano, como que o caveiro ficou vivo, mano? Isso eu quero ver, mano. Ele mandou mensagem, véi. Espera a gente entrar no bar. Não vem, não vem ainda. Alguém vem buscar o caveiro. Vem, vem. No mesmo lugar. Putz, véi. Não dá. A gente tá quase... Alguém aí. Alguém que tá na favela. Rápido. Que lugar, que lugar que eu vou? Putz, que pariu. Tô na moto. Que mais, hein? Volta, volta. Você que tá na... De branco? Isso, isso. Volta, volta, volta. Caveira tá ali embaixo, ali, mano. Dá um jeito ali, ó. Ali atrás, na sua direita aí, ó. Você vai virar aí agora, nesse negócio de energia. Tá por ali. Pega ele, pega ele lá. Vai lá. Pode ter, pode ter. Deixa eu ver se a gente vê ele por aqui. Tá feito, tá. Acho que ele ficou debaixo da ponte, tá ligado? Ele deve ter se escondido. Não sei o que aconteceu, véi. Vá lá, fala. Vem cá, vem cá. Cadê essa mula, véi? Ele falou o que, patô? Ele mandou mensagem pra mim de localização. Foi ali, véi. Mano, ele mandou localização aí, mano. Ele tá na moita, né? Se eu for polícia, eu não te perdi. Vem, vem. Onde que ele tá aí? Achou ele? Sei, achei, achei. Nossa, mano. Chama aí alguma coisa aí pra ele, tio. Pega as paradas dele. Meu amigo. Não entendi nada agora. O cara te mandou mensagem. Eu não entendi, ele mandou mensagem. Tá verdade. Sangramenta. Ah, ele tomou, tinha tomado tiro, mano. Mano, pra mim tinha se rompido a parada, véi. Como que esse cara tá vivo, mano? É um Highlander. Se eu ia saber isso depois, calma. Deixa o coisa lá cuidando dele que a gente pode ficar... Não, a gente tá limpo aqui. Cara, esse santanão aqui seu é top, hein, mano. É, mapa. Quer vender pra mim, não? Quero. 50? Eu te dou 20 mil nele. Não. Quanto? Olha o volantão que eu coloquei nele. Isso, véi. Isso, véi. Quanto que você tá querendo isso aqui? Não sei nem quanto que tá, tá ligado? Ué, ué, ué. Comprou parada aí no SAP, tio? Dá o papo. É, pô. Tem que ver, véi. Roubaram aqui, mano, eu acho. Tá de boa, tá de boa. É. Eu tô trazendo a peça. Eu tô trazendo a peça. Eu tô trazendo a peça. Ó, vê se você me vê. Vê se você me vê. Pô, ele tá aí ou não tá, caralho? Não é, peguei. Tá aqui na favela aqui, pô. Ah, já tá na favela? Tá, tá. Caralho, cara. Que pariu, mano. É o supermer, velho. Pô, é o Highlander essa porra, véi. Pode puxar. Tá aqui no bar, aqui. Tá aqui no bar. Dá um rádio pra ele, hein. Mano, ele passar aí a cal. É melhor, mano. Mano, mano, vocês não vão acreditar, véi. Mas todas as polícia estão indo pro norte, véi. Não, fala aí, mano. Vocês em si aí, véi. Todas as polícia estão indo pro norte, mano. Acho que eles vão invadir a favela dos caras, véi. Dá a rádio pro caveiro aí, mano. Fala que a gente tá aqui na coisa aqui já, véi. Mano, o que aconteceu, véi? Então, mano. Na hora do desespero, tá ligado? Ahn? É... O bagulho é doido, né, mano? Aí eu consegui ir pro chão pra aquelas reservas do bagulho. Puta que pai, ó. Só que ele não teve uma precisão muito forte, não, mano. Eu tô todo quebrado. Nossa, mano. Vai, a gente vai ter que levar pro hospital aí, véi. Tira as paradas dele. Vai, mano. Eu vou precisar. Só que eu não tô tendo como nem pegar no bolso. Pra você ter ideia do bagulho. Não, o pessoal tira as paradas dele aí logo e bota no carro. Tira aqui alguém, véi. Rápido, rápido, rápido. Leva pro hospital, mano. A gente vai lá no hospital, dá uma limpa, vê se tá de boa pra você chegar lá. Calma. Nó, demorou. Tô todo quebrado. Meu amigo. Que pariu, véi. Todo quebrado. Caralho, eu tô meio caldo de paraquedas, véi. Nesse tênis aqui, pô, esse aqui é originalmente da China, tio. Aham. É, caralho. Tô falando. Chegamos aqui, ó. Não sei se tá. Ah, já tá aqui, já. Acho que é ele aqui, ó. Todo quebrado, véi. Vamos ver, vamos ver. Eita, caralho. Ele se machucou, hein, mano. É, pô. Fui brigar com o elefante e deu nisso. Caralho. Elefante? Foi, foi lá. Eu nunca vi um elefante, véi. É, então. Tá, que pariu, véi. É, tô na porrada com o elefante que eu não acredito ali, né. Pode crer, mano. E pior que o elefante já viu no hospital também, entendeu? Só que já... E se fosse uma girafa, será que pegaria o hipopótamo? Caralho, véi. É isso, tem que ver aí, pô. Tem que ver, né. Cada zoológico é o seu problema, véi. Pra ver se o hipopótamo pegar o jacaré. Opa, doutor, tranquilo, doutor? Tudo bem? Ah, eu vi, pensei que meu amigo tava aqui. Acho que não tá, não. Depois eu volto aí, doutor. Tem que vermelho de vermelho? Hum, acho que não, doutor. Doutor, tá muito aqui, doutor. Não, não, não é aquele não. Ué, mano, cadê o cara, tio? Acho que ele tá deitado ali. Eu passei direto, não. É só uma bolsa. Ah, que desgrave. Tem que me levar no hospital, mano. Ninguém trouxe? Não, o menino que tava me ajudou aqui. Tá cheio de B.O. Mano, cadê quem tá nessa porra aí? Vamos aí, pai. Eu passei por escobras. Demorou, só tô na porta aqui, mano, da favela. Tô de boa, tô de boa. Põe aqui na frente aqui, mano. A gente vai saber agora se tá dando merda, velho. É, então. Eu aposto que tá dando merda. É, acho que a polícia tá lá dentro. Será? Será que já tá lá dentro? Eu acho. Caralho. Se for pra invadir, já tá lá dentro, né? É, exatamente. Não estaria aqui fora, né? Tá de boa. Vamos ver, vamos ver. E dá pra gente ir lá da alta ponte. Aqui não vai dar, não, eu acho. Vamos embora. Vamos ver ele da frente ali. Caralho, a gente rajou os caras bonitos, filho. A polícia tá tudo lá dentro, eu acho, velho. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Favela estranha do caralho, velho. Se a gente entrar lá de poste, que é esse poste que tem nove marchas? Eu acho que eles nem vêem nós passando, tá ligado? Exatamente. Vai tá na baixa. Pode crer, pode crer. Vamos lá pro caveiro lá no hospital, lá. Ela deve tá tudo quebrada, velho. Vai ficar um milhão de anos com gesso, velho. Tá ingestado. Caralho, velho. Eu acho que tem gente aqui, mano. Isso aí é mais segurança, entendeu, né? Aqui no hospital, mano. Aham, entendi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vambora, vambora. Entrando aqui, os caras ficam todos com medo, velho. E aí, tá pegando o solzinho, pô? Já tá descansando? E esse aqui, tá pegando o solzinho já? Esse aí tá, velho. E aí, como é que fica? Vai trabalhar, não? Pois é. Vai ficar difícil, hein, mano. Já acabou tudo e a gente tá aqui parado. Já acabou, já tudo? Já foi tudo. Cadê os produtos? Tá tudo aí pra levar pra baixo? Vamos ver o baú ali, vamos ver aqui, ó. Tá tudo ali? Deixa eu dar uma olhada lá, como é que tá a situação. Deixa eu dar uma olhada no baú aqui, como é que tá, guys. Tá bom, tá bom. Fez um pouquinho e tá de boa, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos levar essas tintas logo, velho. Cadê? Quem tá aí pra fazer esse transporte logo? Só vocês três? Bora, tem mais lá. Tem mais gente lá dentro? Tem. Já pega a fiorina, já pode posicionando e vai enchendo elas aí. Vai lá, vai lá, rapidão. Olha o carro, olha o carro, mula. Olha o carro, caralho. Olha aí, primeiro. Lini, vai fazer o seguinte, você vai entrar lá dentro do hospital, vai dar bala nos dois e vai tirar foto pra mim, demorou? Só um, é só um. É só um, não importa. Vai lá e dá uma bala. Eu vou lá com ele, eu vou lá com ele. É os caras, os caras me ameaçou, pô. Foi lá me ameaçar lá na loja. É, vamos que a gente não ia pegar, tio. A gente tá voltando o mais rápido possível, mano. Eu quero confirmar se é o cara, entendeu? Mas só pode meter bala que tá no mesmo estilo que é o cara que eu quero. Esses caras, esses caras é engraçado, eles sempre aparecem nesses tempinhos, tá ligado? Eu tô indo o mais rápido possível aí pra baixo. Provavelmente esse cara tomou tiro lá na favela e desceu pra ir pro hospital também. Levanta a mão aí, tio. Tem bar da maca. Deita na maca aí, eu já vou te atender. E aí, seu chão? Tá de gesso aí, mano? Pô, mano, eu tomei muito aí, viu, velho? Caraca, mano, é complicado. Nossa, que é isso aí, mano? Sem ressentimento, doutor. Que é isso aí, mano? Que é isso aí, mano? Que é isso aí, doutor? Afeito. Matou, matou? Matei. Boa, boa, boa. Eu vou aí só pra conferir essa porra. É o seguinte, mano. Se vocês não quiseram me buscar, o cara tem a robozona dele. Tô procurando pra favela. Vai, vai, vai. Acabei de chegar no hospital agora. Quero ver como é que tá o cara. Vou lá dentro. Vai lá dentro, vai lá dentro. Mas eu vi, tá aí. Eu tenho tudo aqui. Tá de boa. E aí, velho? Tem que levar essa robozona lá. É 50 mil, viu? Sim. Ah, agora? Ai, caralho. O kit aqui eu vou usar. Doutor, tá lá dentro, velho? Direto. Doutor, doutor, tá lá dentro. Ah, mas não vai lá dentro, não. O que que tá dando? Tá acabando de matar um cara lá, velho. Sério? Não tinha ninguém. Ele não começou no rádio. Puta, mano. Mas e aí que tá? Tá lá dentro dos caras que matou? Não, já vazou. Já vazou. Tô, mano. O cara tá morto, senão daqui a pouco eu morro também, velho. Eu tenho que entrar, velho. Ai, caralho, velho. Ai, 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 ai. Dois de barriga, mano. Dois de barriga é o caralho, tiozão. Já tô entrando. Ai, ai, ai. Dois de barriga. Só me gindo, tá ligado? Ai, dois de barriga. Ai, ai. Eu quero ver o trouxão caído, mano. Eu quero ver. Ai, doutor. Dois de barriga. Ai, ai, dois de barriga, doutor. Ai, ai, ai. O que aconteceu, doutor? O cara foi baleado aqui, rapaz. Nossa, doutor. Dois de barriga demais aqui, doutor. Me ajuda, me ajuda. Nossa senhora. Vou dar no hospital. O Samu viu executando. Vem cá, velho. A moto do cara aqui, pelo amor de Deus. Procura. Eu tô fazendo remédio aqui. Nossa, doutor. Eu não sei o que é, velho. Eu tô no estômago do caramba. Ai. Nossa, doutor. Tá aliviando, hein? O que você botou aí, doutor? Na veia? É o esquisitário. Caralho. Um remédio pra dor, hein? Entendi, entendi. Dois demais, mano. Pode me dizer o Samu. O que aconteceu com o cara ali, doutor? Vazul desse jeito, não. O homem manda te matar, velho. Eita, porra. Mas o que esse cara aí tá fazendo o que, então? Tá ingestado, velho. Estão tentando reanimar ele, mas... É, mano. Eu te explico. Com uma bala na cabeça, doutor? Só se for... Pela queda, acidente e paraquedas. Só se for um anjo, aquele cara que tá em cima dele, doutor. Não, não. Tá tentando, mas não vai dar. Pode crer. Pode me dizer o seu nome e a sua idade? Ah, sim, doutor. Eu tô aí há 33 anos, doutor. Se ele melhora, ele já tá liberado. Ah, já tá melhorando, doutor. Ai, ai, ai. Nossa, eu não sei o que que era. Foi uma dor no abdome. O senhor comeu alguma coisa que não fez bem, será? Acho que sim, doutor. Eu não sei o que que era, não, velho. Caraca, mas esse remédio ajudou, hein? Seu trouxa do cara. Quero ver o que aconteceu com o cara. Mas o que aconteceu? Entraram aqui, doutor? Meteu bala no cara? Tá de boa. O cara entrou lá, falou com os paramédicos que precisava falar com o doutor e entrou aí e meteu bala no cara. Eita porra. O cara tava com camisa do Flamengo. Cara, eu comi muito essa mota. Ah, já fumaçou com vente. Camisa do Flamengo? Se eu pegar, eu meto porrada, tio. Sabe aqui, né? Aqui é Vasco, caralho. Aqui é Vasco. Camisa do Flamengo toma porrada, porra. Não, ele não tava, não. Ele comu uma paciente. Eu tô... Aí, ó. Pode crer. Quando ele entrou, ele tá de camisa da... Tem no bar, hein, velho? Parou, pô. Eita porra. Boa, boa. Pegou, cara. Pegou, porra. Pegou. Tá faltando mais um, mas já tá de boa. Mano, eu tô... Véio, eu tava correndo, mano. Eu tô em frente ao hospital antigo aqui. Cuidado, cuidado aí que os caras me acham estranho lá que cê voltou pra ver e porra. Cê tava de gesso lá. Cê não deu seu nome, não, né? Não, com certeza não. Os caras não podem ter esse louco também, não. Não, e o cara em cima tentando ressuscitar. Eu falei, caralho, ele é um anjo, porra. O cara tá montando a cabeça aí, velho. Vários. A busca é nóis aqui. Foi vários. Ah, o esquisito me derrubou do carro, mano. Que derrubei, porra. Cê é doido? Cê derrubou. Ah, velho. Cê não bota o cíclo não é seu. Bora, bora. E aí, o engessadinho. Eu não era engessada, não. Oi, engessadinho. O bagulho da Vem Cabril que salvou a minha vida. Saí quebrado, mas saí vivo. Onde cê tá, ô moleque pulpo? Ah, velho. Não tem condição, não, velho. Imagina a adrenalina. Onde cê tá, mano? Tá aqui no desmanche comigo. Quê? Tá aqui no desmanche comigo. Como que ele tá aí sentado dentro do carro e ele falou? Eu sei lá. Era o Zodroglo. Que porra é essa? Não tô entendendo nem nada, mano. Boa, boa, boa. Bela gessa aí, mano. Não tô passando o tempo certo, mano. É, cê tá só rindo, né, mano. E eu não desespero do caralho. Eu vi no rádio. Qual que é o nome do P.O.? O nome do P.O.? É que tinha uma polícia ali, se a gente quiser parar mais. Pedro é uma coisa. Chama de Pedro. Caralho. Então é isso aí, guys. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E fui, tiozão. Tchau, tchau.